Oi, oi, concurseiros! Oi, oi, concurseiros! Eu sou a Letícia e estou aqui para fazer com vocês o nosso tradicional resumo de toda sexta-feira, onde a gente reúne aqui as principais notícias e novidades que movimentaram o mundo dos concursos públicos ao longo da semana inteira, mas aí na correria você não conseguia acompanhar, e aqui nesse vídeo você tem a oportunidade de conferir comigo um resumo das principais novidades. Só que antes de eu começar aqui o resumo, trazendo para vocês aí os três editais que foram divulgados e também novidades envolvendo PF e PRF, eu quero te lembrar que o seu like, seu joinha é super bem-vindo para que esse conteúdo alcance ainda mais pessoas e de que você também pode se manter muito bem informado no nosso blog, conferindo a íntegra, inclusive, dessas notícias que eu trago aqui de forma resumida, tá? O link dele eu sempre vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E vamos lá, né? Começando aqui esse resumo, trazendo para vocês os editais que foram divulgados. Para quem pensou que a chuva de TRTs havia se encerrado em 2023 e 2022, olha, estavam redondamente enganados. Ontem tivemos a divulgação de dois editais de tribunais regionais do trabalho. O primeiro deles é o do TRT do Mato Grosso do Sul, que trouxe 13 vagas imediatas à lei de formação de cadastro de reserva só para candidatos de nível superior. Técnicos e analistas judiciários do Judiciário Federal, né, do Governo Federal, na verdade, exigem nível superior de escolaridade. E lá o vencimento inicial está variando de R$ 8.500 até R$ 16.000. O vencimento básico inicial, isso sem contar ali a auxílio de alimentação, auxílio de crédito, auxílio de saúde, que todo mundo sabe que é de praxe, né? Os tribunais pagam muito bem, não só pelo vencimento básico, mas também pelos diversos benefícios que são proporcionados aos servidores. E aí a banca responsável é a FGV, inclusive, né, trazendo aí um diferencial, porque a gente sabe que a FCC tradicionalmente organiza digitais de TRTs. E o TRT do Mato Grosso do Sul definiu a FGV como a banca. E as inscrições começam no próximo dia 6 de novembro e vão até o dia 7 de dezembro no site da Banca Organizadora. A taxa de participação está variando de R$ 90 a R$ 110. E a prova objetiva e discursiva vai ser aplicada apenas em março de 2025, no dia 9 de março. Então você tem um prazinho razoável aí para estudar, caso já tenha uma bagagem dos últimos TRTs, vai ficar ainda mais fácil. O único ponto de atenção aqui mesmo vai ser a alteração da banca, porque da FCC para a FGV tem um diferencial aí bem grande, principalmente no que diz respeito à prova discursiva e também à disciplina de português, né. Todo mundo sabe que o português na FGV é um pouquinho complicado. E o TRT de Pernambuco também divulgou seu edital de concurso público com vagas de nível superior. Nesse caso, são vagas apenas para caráter de reserva. Lá o inicial está variando de R$ 8 até R$ 16 mil também. Nesse caso, a banca realmente é a FCC. E os interessados vão poder se candidatar já a partir de segunda-feira, dia 4 de novembro, até o dia 29 de novembro. E a avaliação vai ser aplicada no dia 16 de fevereiro de 2025. E esses dois editais trouxeram diversas vagas em diversas especialidades nas carreiras de técnico e analista, tá. Então vocês podem ir lá no nosso blog, inclusive, conferir todos os detalhes das especialidades. Porque tem vaga na área de policial e judicial, que eu sei que vocês têm muito interesse. A área administrativa, área judiciária, área também de tecnologia, medicina. Então vale muito a pena vocês irem lá no nosso blog e conferir os detalhes. E pessoal, a APM de Sergipe também divulgou seu edital de concurso público com 335 vagas imediatas de níveis médio e superior. As oportunidades são para os cargos de soldado, combatente e oficial nas áreas de médico veterinário, cirurgião, dentista, médico psiquiatra e médico endocrinologista, além de oficial combatente também. Os iniciais estão variando de 3 até 9 mil reais. As inscrições estarão abertas entre os dias 22 de novembro até o dia 20 de dezembro. O prazo para pagamento da taxa vai estar aí aberto entre os dias 5 a 8 de novembro. Por isso eu estou frisando isso aqui no vídeo, inclusive, tá. Porque o prazo para pagamento da taxa de inscrição vai ser iniciado antes do período de inscrição, tá. A prova objetiva vai ocorrer no dia 19 de janeiro de 2025. E aqui nós temos o encerramento do resumo de editais publicados, mas ainda temos mais novidades. A Cefaz do DF, né, que é uma das que melhor paga a nível nacional, tem um novo concurso solicitado com 265 vagas de nível superior aí pro cargo de auditor, né. Caso seja autorizado esse novo concurso, é bem provável que a gente possa, assim, ter um novo edital da Cefaz DEV em 2025. Lá o vencimento inicial de um auditor pode chegar aí até 30 mil reais, se somado aos vencimentos básicos, os benefícios e etc. Então vale muito a pena também mais esse concurso. E pra concluir, tivemos ontem a reunião aqui em Brasília do Presidente da República com alguns representantes estaduais. Não vou dizer todos os governadores, porque alguns governadores não vieram presencialmente, mandaram alguns representantes, mas representantes estaduais participaram aqui em Brasília ontem da reunião aí pra debate sobre a PEC da Segurança Pública. Vocês devem estar acompanhados, inclusive, na grande imprensa. E aqui pra gente, os pontos de atenção, principalmente, são as possíveis alterações aí nas competências da PF e da PRF. Então, assim, caso a PEC seja aprovada em sua íntegra, os policiais e autoridades federais terão novas competências, assim também com os agentes da Polícia Federal. E por isso, eu convido você mais uma vez a ir até o nosso blog, o conteúdo texto da PEC na íntegra, e ficar por dentro aí, porque caso seja aprovado no próximo concurso da PF e PRF, nós provavelmente já teremos aí novas atribuições pra esses cargos. Eu encerro o nosso resumo por aqui, daqui a pouquinho eu tô no nosso Instagram, que é o Ruba Estratégia de Concursos com o resumo da Coruja, aguardo você por lá. E lembrando, mais uma vez, que semana que vem estarei de volta com mais um resumo da semana. Tchau, tchau e até a próxima!